do Rio Doce, outra tentativa de homicídio foi registrada na zona rural de Resplendor. Uma briga entre dois homens resultou em um deles ferido, depois de ser agredido, e o outro preso, o Miguel, que chega para contar assim, Ê, Miguel, eu estou falando de confusão, que Resplendor não ficou de fora dessa vez não, né? O Anico, foi uma verdadeira confusão mesmo, viu? Porque é o seguinte, o boletim de ocorrência diz que um dos envolvidos mora no sítio há mais de 40 anos e que um parente dele convidou o homem apontado como suspeito da tentativa de homicídio para passar alguns dias na propriedade. Ele veio, só que a vítima disse para a polícia militar que no último fim de semana o suspeito saiu e teria efetuado uma ligação procurando por uma pessoa dizendo que quebraria tudo dentro de casa e que cometeria uma desgraça. O homem chegou à propriedade e começou a discutir com o dono do sítio. Com isso, o suspeito pegou um pedaço de pau e começou a agredir o outro homem. Para se defender, como consta no boletim de ocorrência, o dono pegou também um pedaço de pau e agrediu o suspeito. Depois disso, a confusão avançou e o suspeito, no caso o homem convidado para passar os dias na fazenda, derrubou outras coisas em outro cômodo da casa e teria matado um cachorro com uma paulada. Os dois ficaram feridos, a polícia militar foi acionada, os dois foram encaminhados para o hospital da cidade e o homem, na condição de visita, foi preso por tentativa de homicídio. Nico, este caso vem da cidade de Resplendor. Eu volto com você. É, não é fácil não, viu? A violência está para todo lado. Meu Deus do céu. Ei, Miguel, passo para Resplendor, Miguel. Depois você volta aqui no Balanjeral. Miguel está lá na praça, né? É. Eu vou fazer isso. Obrigado.